Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. Se está a assistir hoje pela primeira vez a um vídeo aqui no meu canal, saiba que eu tenho optado por responder às perguntas que recebo no meu e-mail, aquelas perguntas que eu considero importantes, que se repetem, que são de interesse geral, faço um vídeo acerca do assunto. E a pergunta que eu selecionei esta semana é a seguinte. Eu sou bisneto do português, o meu pai e o meu avô já faleceram. Eu posso requerer nacionalidade portuguesa para o meu pai e assim ter sucesso no meu processo? Antes de responder a esta questão, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal, porque muitas pessoas assistem aos vídeos, mas não se inscreveram ainda no canal. E portanto, se não o fez, é este momento para o fazer. Respondendo então de forma clara e objetiva à questão que me foi colocada, a resposta é não. Não é possível requerer nacionalidade portuguesa para alguém que já faleceu. Neste caso concreto, se filho e neto do português já faleceram, o nosso bisneto, o nosso interessado, não pode requerer nacionalidade portuguesa com sucesso. Com toda a certeza o processo será indeferido. Mas é importante aqui falar acerca de um assunto que com isto está relacionado. Esta foi a questão, a questão que me foi colocada e eu dei-vos a resposta. Mas agora vamos colocar uma situação hipotética. Imaginem um caso em que o filho do português e o neto do português estão vivos. Notem, e eu falo muitas vezes acerca destes assuntos, não é relevante para o bisneto, o português, estar vivo. O que é importante nos processos de nacionalidade é saber se o filho do português, neste caso para o bisneto, não é? Se o filho do português e o neto do português estão vivos. Se ambos estão vivos ou pelo menos um dos dois está vivo. Colocando então a seguinte hipótese. Suponhamos o caso em que filho do português e neto do português estão vivos, mas não querem requerer nacionalidade portuguesa. O que é que o nosso bisneto quer fazer? Será que o nosso bisneto, estando o pai e o avô vivos, pode, entre aspas, obrigá-los a requerer nacionalidade portuguesa? Será que o nosso bisneto se pode substituir aos seus ascendentes e requerer nacionalidade portuguesa para eles, mesmo sem eles quererem? A resposta é não. A aquisição da nacionalidade portuguesa é um ato voluntário. Depende da vontade de cada uma das pessoas. Ora, se no caso o filho do português e o neto do português não querem requerer nacionalidade portuguesa, o bisneto não os pode obrigar. Claro que isto é uma situação, como disse, meramente hipotética. Em mais de 10 mil processos, eu nunca vi nenhum caso em que, estando o filho do português e o neto do português vivos, nenhum dos dois quer ajudar o bisneto. Pelo menos uma das gerações, o filho ou o neto, ou ambas, ajudarão com toda a certeza o bisneto a ser português, requerendo nacionalidade portuguesa antes dele. Mas fiquem com estas indicações. A aquisição da nacionalidade portuguesa é um ato que tem que ter a vontade de cada uma das pessoas. Nós não as podemos obrigar a requerer nacionalidade portuguesa. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário. Já vos convidei há pouco a inscreverem-se no canal e agora convido-vos também a partilharem o vídeo com os vossos amigos. Muito obrigado a todos.